Você sempre teve essa paz ou teve um momento lá, quando você era mais nova que não dava? Ah, acho que quando a gente tem a... Ah, meus pais vão morrer, sabe aquelas coisas? Ah, eu nunca tive esse medo. Não, quando... Nossa! Quando eu me dei conta que meus pais iam morrer, me deu um pânico tão grande que eu falei, pai, mãe, vocês... Ah, eles tentaram me explicar de uma maneira assim... Que todo mundo vai, inclusive você, filhinho. Aí ele falou, eu e todos os meus amigos. Como assim? Meu Deus! Não, e outra, esse planeta aqui também um dia vai acabar, o sol, tudo vai acabar. Nossa, é doideira, né? É muito legal conversar, né? É... E saber de outras perspectivas sobre as mesmas coisas, tipo isso. Não, você não me cortou não, eu tô achando massa, porque é muito curioso. Pra mim, você me dizer isso, eu olho e falo, pô, que diferente. Pra você sempre foi tranquilo. Eu nunca identifiquei... Quando meu avô morreu, e meu avô morreu relativamente... Assim, meu avô morreu jovem, ele devia ter... Mas você tinha quantos anos? Eu tinha uns 11 ou 12. E aí? E ele tinha uns 56. Ele tinha menos de 60. Então, foi ruimzão, né? Todo mundo, eu vi todo mundo muito triste. Eu lembro de não querer ir ao enterro, né? Porque o clima não era... E eu tinha essa coisa assim de... E aí, ó que louco falar disso. Eu não sei se eu lembrei disso nunca na minha vida, como agora, nesse momento. É... Porra, cara, eu vou ficar mega emocionada. É, meus... Eles, meus pais, todo mundo, minha família toda saiu e foi pro enterro. E que louco lembrar disso agora. Obrigada. É... Eu fui pro altar da minha avó, esse altar que eu descrevi agora. E eu fui conversar com meu avô e me despedir dele. E eu... Nessa hora... Eu não lembro... Por mais que eu estivesse triste... Era muito dizer que eu ia sentir falta dele, agradecer por tudo que ele tinha feito por mim. E eu lembro dessa sensação. E agora, a resposta da sua pergunta. Tenha fé no meio. Que é o lance de que um dia a gente vai se encontrar de novo. Você te... Putz, então... Você falou... Que louco, cara. Também vou me emocionar, porque... Minha avó... Ah, avó é foda. A avó é foda. A minha avó... Eu nasci com problema no pé e ela... Nasci com os pés pra dentro e tal. E minha avó sempre foi a pessoa que... Teve ido ao meu lado, tinha uma fé muito grande. E quando ela morreu, eu fiquei muito mal, porque eu não chorei. Que idade... Ah, isso é foda. Que idade você tinha. Eu era muito pequeno, não sei, mas eu não chorei. Você era criança? Era criança. Quer dizer... Acho que era pré-adolescente, não sei. Eu sei que eu não chorei. Eu tava tão triste, tão triste... Que eu não chorei, porque ela teve um derrame um tempo antes. Ela já não tava bem. Não era mais minha avó, entendeu? Ela não tava bem. Pra mim, ela tinha morrido quando ela teve o derrame, porque ela não lembrava mais de nada. E aquela pessoa que tava lá já não era minha avó. Então ficou, sei lá, um ano... Não era minha avó. Então eu já tinha chorado tudo. E quando ela morreu, pra mim... É quase um alívio pra ela. É, exatamente. Mas que louco. E eu fiquei muito mal. Mas você não tá mais mal. Você já entende, né? Claro, quando você é mais velha, você entende. Mas eu passei muito tempo tentando entender por que eu não tinha chorado. Se era a pessoa que eu mais amava... Eu tenho... É muito, muito neto ela tinha. E eu era o preferido dela, porque ela me cuidou... Esse cuidado, sim. E eu demorei muito tempo pra entender por que eu não tinha chorado. E depois, quando eu entendi, me tirou um peso... Claro. De mim, porque você fica com aquilo e fala... Caramba, você é ingrato, né? E não é, né? Não é. E muito louco, porque a minha avó teve Alzheimer. É. E isso que você descreveu, se aplica a mim, assim. Eu passei muito... Então ela teve... Acho que eu ajudei me junto. Porque com o derrame, ela não lembrava mais de nada. Parou uma... Paralizou uma parte. Ela não conseguia falar. E ela só ria e dava a mão pra gente. Você via que ela, às vezes, reconhecia, às vezes, não. É, porque daí já é o declínio do cognitivo, o mental, né? E é engraçado, assim, curioso que a gente esteja falando disso. E que a gente tenha isso em comum. Porque quando a minha avó teve o Alzheimer e ela... Enfim, e isso foi ficando cada vez mais difícil de suportar, né? Isso que você descreveu. O fato de... O fato de... Obrigada. O fato de chegar lá e vê-la e ela não tá lá, como você falou. E aí, eu me culpei por muito tempo de não ir visitá-la tanto, porque era muito difícil aceitar ela desse jeito e tal. E hoje, eu acho que eu entendo também melhor, não querendo me desculpar, né? Mas olhar pra isso com um olhar de entendimento mesmo. Não de querer carregar a culpa. Não, hoje eu iria visitar, iria ficar o maior tempo possível com ela e tal. Mas na época, eu consigo entender por que eu não queria ir lá. Porque me fazia muito mal, porque não era mais minha avó. É, e quando a minha avó se foi, eu já tinha vinte e tantos. E assim... Mas mesmo, é muito difícil, sabe? É algo que não era consciente. Que eu não sabia que eu não queria ir lá, porque eu não queria lidar. Era um pouco isso. Eu queria ir, nunca dava. Correndo, trabalhando, nunca dava. E aí, eu ia e eu saía de lá muito mal. E aí, eu falava, eu tenho que vir mais. E aí, eu saía de lá querendo ir mais. E eu não ia tanto. E aí, quando ela se foi, essa mesma culpa, sabe? E que doideira chegar nisso. É, então, chega uma idade, eu não sei se você passou por isso. Quando você chega numa idade que você fica sofrendo por coisas que você não fez. Você liga um foda-se e fala, quer saber? Tudo que eu tiver vontade, eu vou fazer. Se eu tiver que falar, eu te amo, eu te odeio. Se eu tiver que me afastar. Eu cheguei a uma fase que eu falei, putz, eu vou fazer as coisas. Você deixou de fazer muita coisa que você quis fazer ali, né? Quando eu era moleque, sim. Eu era muito, muito tímido. Eu era muito retraído. Isso me fazia um mal tão absurdo. Escorpião. E aí, eu decidi... Num dia, eu já contei isso daqui pra uma psicóloga. Eu decidi, eu não vou ser mais assim. E a partir daquele dia, eu não fui mais assim. Que louco, que legal. Eu tinha vergonha de ir na frente da classe, por exemplo, ter trabalho. Eu tinha vergonha de falar com a menina. Isso é chato mesmo. Aí, eu consegui ir vencendo medo atrás de medo. E aí, isso foi aumentando. Mas até hoje, eu sou meio tímido. Mas eu não deixo de fazer uma coisa pela timidez. E aí, eu sou meio tímido.